Olá, está começando mais um UERN TV Informa. As chuvas do mês de agosto na região oeste do Rio Grande do Norte ficaram 314% acima do esperado. É o que revela a pesquisa realizada pela Emparne. Choveu 49,3 milímetros e o esperado era de 11,9. Também foram registradas chuvas acima da média estadual. Eram esperados 28,5 milímetros e a quantidade registrada foi de 47,2. A CESAP confirmou o segundo caso de contaminação pelo vírus monkeypox em Mossoró. Agora, o Estado contabiliza 23 casos confirmados da doença. São dois casos em Mossoró, cinco em Parnamirim e 16 em Natal. De acordo com o relatório de monitoramento do Ministério da Saúde, o Estado tem 56 casos suspeitos e 10 casos prováveis da doença. A organização da Meia Maratona do Sol abriu a venda de 300 inscrições remanescentes para as distâncias de 21, 10 e 5 quilômetros. A prova será realizada no dia 17 de setembro, com largada na Arena das Dunas, em Natal. As inscrições podem ser realizadas no site oficial da Maratona. E o ERN TV Informa fica por aqui. Até mais!